Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tô pelo telefone, desbloqueei a tela Vai no seu contato e procuro o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela Ela sentou com muita força, força e magro pau É, se eu tô com muita força, força é mais do pau Não quebrou, não pao Cheque a malvada, cheque a normal O Diddy PK é o cara sem limite O Diddy é esse efeito Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tô pegando o telefone, desbloqueei a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu má vontade de comer cheque a dela Que hoje deu má vontade de comer cheque a dela Que hoje deu má vontade de comer cheque a dela Que hoje deu má vontade de comer cheque a dela Que hoje deu má vontade de comer cheque a dela Ela sentou com muita força Só fosse amado pau Essa eu tô com muita força Só fosse amado pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, 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 quebrou Cheque a malvada Cheque a malvada O Diddy PK é um cara sem limite 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 O Diddy é esse efeito Pode passar visão Pode passar visão O Diddy O Diddy O Diddy O Diddy O Diddy Obrigado.